E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. A batalha tem folhinha aqui. Isso é a cara no chão. Tem minha cara no chão pra conhecer esse solo. Você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante. Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala, eu também sou uma ideia e isso é a sua prova de bala. Essa parada você vai ver no chão, pois você foi snob e depois você conta para o barreto com o gosto do boot do Bob. Pode crer. Você falou que você também é uma ideia, isso eu entendi aqui ó, eu faço a parada. Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia, a sua ideia se seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar, pode crer? Por isso que você não obteve. O gosto do boot do Bob é o gosto de caminhada, o mesmo tipo naquela que deram carteira. E eu vou aqui. Claro que eu não tinha a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é a organização maior do Brasil, minha função é bagunça ela. Então faça sua rima e paga sua vida. Por isso que eu vim te dizer, é o rimo que intervicina. A sua doida, eu fiz foi, daí morrer e morrer. É o rimo que eu não levo. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta. Você é igual o hotel, sente o gosto, veneno. Nossa, o boy vai organizar maior. Você babuça ela e eu não te aponto o dedo. Você só esqueceu de levantar, minha função quer ativatar. Porque você mexeu com o seu brinquedo. Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinquedo. Só que a bandeira preta já saiu do balão já vai tempo. É a minha parada. Você tem que entender que tem medo. Eu sou Buzz Lightyear. E quando nenhum vai falar que eu nasci um brinquedo. A oi, me dizia a lei. Por isso que agora o coração, eu disse brilho. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia. E aí, você vai falar que caiu com o estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvir. Então, por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé? Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Saudade de verdade, o seu talento não foi notório. Claro que é Guarulhos e Itacoa, eu sou um missionário. Procurando novos territórios, novas pessoas, novos ouvintes. Por isso que minha receita tem requinte. Então é melhor você mandar seu pistário. Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da Vinci. O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci, então. Sabe fácil na economização. Tira sós o Van Gogh. Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão. Eu não sou o Van Gogh, porque agora você tá fugindo. Antes de responder, eu tenho que escutar. Sou o Van Gogh que dá ouvido para os inimigos. Essa aqui é a parada, é isso que você quer falar? Só que na minha frente, mantendo um pisor no gueto. O girassol tá em cima do caixão. E dentro do caixão, não, o corpo do barreto. Essa aqui é a parada. Simão, Sardim, você foi a pulso. Pode trazer todos os girassóis, porque a flãs que falam, ela tá pendurada no pulso. É como se fosse meu último dia. É como se fosse minha última batalha. É como se essa fosse minha última rima. Mas a partir desse momento, vai ser minha primeira falha. Rima pra caralho, eu não pego atalho. Sabe por que você vai parar no atuário? Dentro do caixão, tá o barreto. Você se matou, facilitou o meu trabalho. Eu não passei nem sem o seu trabalho. Porque eu sempre fui periferia. Se eu me matar, não fiz o seu trabalho. Eu só fiz o que a sociedade te queria. Essa aqui é a parada, irmão. Então, melhor você rimar e fazer sua fé. É como se fosse minha última batalha. Não é como se fosse parceiro. Hoje é. Hoje não é. Porque amanhã tem outra. E se eu não conseguir qualquer coisa, tem coisa em seu. Então, você não pode falar que é a minha última batalha. Porque eu não sabia nem por que nasceu. Você disse que você é suicida. Isso que eles querem, não sou um homicida. Porque diferente do discípio, quando eu rio, eu passo no vídeo. E nessa porra, eu entrego a vida. Então, entregue sua vida. Você tá ligado que na minha frente você vai perder. Entregue sua batida. Você vai perecer. Eu não sei pelo que eu nasci, mas eu não sei pelo que eu vou morrer. Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci. Mas pelo que eu disse, sei porque eu não vou morrer. E a única certeza da minha vida é que a causa da minha morte não vai ser, eu já tá feio. Oh, 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 oh. Muxa, yeah, yeah, yeah. Cada pessoa é uma pessoa. Barreto, espere que não sou alunico como pessoais. A causa da sua morte humana não vai ter o JP. Só vai ser as rimas que ele faz. Vai ser cada patate, cada gutate. Por isso que você é a cópia. Você fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a perder a própria. Palmas, cara. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus. Quando tudo foi, é só o sítio mais pesado da Fibu que incênguei em Sambantan. Não tem! Isso é batalha! Não tem! É só o sítio mais pesado da Fibu que incênguei em Sambantan. Não tem! Isso é batalha! Não tem! Eu faço minha rim, mas a gente já chega aqui, já consome. E, por geral, ali embaixo, também já precisa ser o nome. Porque é moleque bom que aqui não domina, mas não dá para o que está. Não dá para o seu nome, enquanto sou eu que estou fazendo a rima. Então não grite, deixa para eles gritar. E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio. Estava mandando da hora, mas veio com choro. De novo rimar no sorteio. É bem para a primeira primeira. É bem para a primeira primeira. Tá ligado que louco? Só quero que o coro no aniversário que está confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado mais ou perdi. Mas igual o Crispech no primeiro, mas no terceiro ressurgiu. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Vamos falar pra você, sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, tem morão na morão Pode ser o prejuízo, o que importa é o juízo final Sim, é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso tá, mas agora eu tô batando aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final, mas o filho justifica o seu meio Não adianta você, sem maldade, essa é a parada Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio, eu sei quem é esse preço Mas dar o juízo no meio, eu peguei a mesma humildade no começo Eu já vou secando, tá ligado parceiro disso aí É foda você chegar lá em cima e quando lá em cima você se descer foi Não existe essa caminhada, você tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem exército de autoestima Quem tem humildade, tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo e perde a mudagem É porque nunca teve Papo furado, rima que é ligeira Hoje você vai sair tipo uma peneira Falou de arquiteto, paga boa moral Tira o Niemeyer, os cargos, cara de pau Ih, você travou, escuregou, fez o brifte no rift Por isso que saiu o bagulho de bato É um fato, hoje eu saio igualzinho o peneira Da categoria de base direto pro campeonato Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa O apoio travou, isso faz parte da conversa Sabe por que eu não sou o Matuê? Mas desmonto de peça em peça Saiu da base, mas infelizmente é o eterno problema Você não é o Matuê, só que hoje eu mato ele e você Já vou sem entender que eu vou causar seu fim Matuê, constrói então uma máquina do tempo Volta cinco anos, treine, tenta que ganhe ativismo Eu vou tentar o Matuê, mas eu sou arquiteto Rimando agora o apoio é o erro e se completo Queimando até as trinta, muito menos esse feto Você quer falar o que? Seu ego tá espancando o teto O teto e o Matuê, não é trinta contra um Por isso que agora isso é o molho Te mata enquanto queima o seu horório Conta-me na batalha, tô dizendo que o clube é o seu demônio O clube é o seu demônio, meu Deus Tudo bem, essa punk aqui já deu Todas essas rimas você mandou na estudante Se me dera, eu pudesse, volta como era antes Palmas, sua vida, palmas, 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 palmas Paulo tá ligado, eu te mato Eu faço hip hop, não sei se é dois ou quatro Mas tá ligado, tudo a fave, cê pede a cariça Não vou te ver por cê, sabe se você machista É tudo tão, tá ligado de novo, cê é cariça Não treme pra você, não treme seu pai, que é polícia Você é cariça, é o que eu vou prever Aí tu toma, tem rima, vai que posição só batida Com mentira da minha vida, as batalhas inteiras Isso pra mim é coisa de mente que dá ligeira Meu pai não é polícia, ele é grande de capoeira Por isso que me ensinou a levanta da raseira Então levanta da raseira Que não é nem levanta, mas é com respeito Então se prepara que a Benson vai ser no seu peito Morro, maior tá com cê, qual é? Loucão, você tá na raseira, mas ainda tá no pé Eu luto de uma fé, mas quero um banco de couro Eu tô lutando e vou te dar um apavoro Ele quer me enganar, se for ter um menino novo Voadora vai no peito e se vê igual besouro Demorada, puta, olha só que na parada Você é besou, vai comigo arrumar nada Desabio, porque que eu vou fazer uma parada Errei, macho que vai tomar cutuvelada É, tem pra gente, cutuvelada Esse cara aqui tá achando que é uma piada Cutuvelo serve quando a velha de dói Mas não feria quando se apoiou pra quem achou que era playboy Eu não achei não, porque tu tá disso, eu tenho certeza Aê, cê tá ligado no cuido da sua vida Tenho coisa pra fazer, é muita rima na batida Tá cuidando da minha vida, o predador e a presa Aê, por mim, você julga por natureza Quando eu assistir sem playboy, você tem certeza Não é você que faz o corre e bota a comida na mesa Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HDK Falou, rima, sou o HDK